Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão, hein? Espero que todos estejam bem. Vamos lá, questões do plano de cargos e carreiras para Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Já tem materiais disponíveis, tá? Você pode adquirir através deste WhatsApp. Esse QR Code também é meu WhatsApp. Ainda tem um link na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Pois bem, vamos lá. Três questões de hoje para a gente dar continuidade aqui aos materiais, tá? Beleza? Se você é novo aqui, caro de paqueras, seja muito bem-vindo. Meu nome é Antônio, sou de João Pessoa, na Paraíba e peço encarecamente que você se inscreva no canal para ajudar a bater as metas, certo? E deixa o like no vídeo também, que é bastante importante. Para os efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições, exceto Letra A. Quadro de pessoal é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos ao servidor público criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento a ser pago pelos cofres públicos. B. Servidor público é toda pessoa física legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão. C. Classes são os graus dos cargos hierarquizados em carreira, que representam as perspectivas de desenvolvimento funcional. D. Carreira é a estruturação dos cargos em classe. Qual item está errado? Letra A, B, C ou D? Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra A, tá? Essa definição está trocada. Veja bem, a definição correta de quadro de pessoal é a seguinte, é o conjunto de cargos de carreira, cargos isolados, cargos de provimento em comissão e função gratificadas existentes na Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, tá pessoal? Então, o quadro de pessoal não é um quadro de atribuições, mas um quadro de cargos de carreira, cargos isolados, cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, tá? O que é o conjunto de atribuições e deveres é o cargo público, tá? Conjunto de atribuições e deveres e responsabilidades cometidas a um servidor. Aí sim, seria a definição de cargo público, beleza? Questão número 2 Dentre as definições, marque o item errado Letra A, cargo isolado é aquele que não constitui carreira B, grupo ocupacional é o conjunto de cargos isolados ou de carreira com afinidades entre si, quanto à natureza do trabalho ou ao grau de escolaridade exigido para o seu desempenho C, nível é o símbolo atribuído ao conjunto de cargos equivalentes quanto ao grau de dificuldades, complexidade e responsabilidades visando determinar a faixa de vencimentos a eles correspondente D, vencimento ou vencimento básico é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei, vedada a sua vinculação ou equiparação Letra E, faixa de vencimento é a letra que identifica o vencimento atribuído ao servidor dentro da faixa de vencimentos do cargo que ocupa Item correto, letra A, B, C, D Pessoal, o nosso gabarito aqui é a letra E A definição de faixa de vencimento não é essa, veja bem, qual é a definição de faixa de vencimento? É a escala de padrões de vencimento atribuídos a um determinado nível Faixa de vencimento é a escala de padrões de vencimento, tá pessoal? É a escala de padrões de vencimento, certo? Já, o padrão de vencimento é a letra que identifica o vencimento atribuído ao servidor Então, padrão de vencimento é a letra que identifica o vencimento atribuído ao servidor Já a faixa de vencimento é a escala de padrões de vencimento atribuídos a um determinado nível Tranquilão? Pois bem, vamos lá, nossa última questão de hoje Marque a definição incorreta Isso mesmo, pessoal, essa lei trouxe bastante definições que a gente tem que saber todas elas, tá? O material tem todas elas trabalhadas, beleza? Vencimento corresponde ao somatório acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em lei B. Intestício é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor se habilite à progressão ou à promoção C. Cargo em comissão é o cargo de confiança de livre nomeação e exoneração a ser preenchido também por servidor de carreiras No caso, condições e percentuais mínimos estabelecidos em lei Já a letra D Função gratificada É a vantagem pecuniária de caráter transitório criada para remunerar cargos em nível de direção, chefia e assessoramento exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo público efetivo da Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa Pois bem, item correto, letra A, B, C ou D Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra A Essa definição não é de vencimento, mas sim de remuneração Já a definição do vencimento é o seguinte Corresponde ao somatório do vencimento do cargo e as vantagens de caráter permanente adquiridos ao servidor Gente, é porque tem uma linha na minha tela, aí às vezes eu tenho dificuldade de entender Tá, desculpa Já a remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias Tá, beleza? Então, o vencimento não tem nada temporário, tá? É permanente Já a remuneração você lembra que tem algo temporário Beleza? Então, turma, eu me despeço de vocês agora Se você gostou do vídeo Deixa o like, comenta, compartilha E é isso aí, pessoal Espero vocês no próximo vídeo-aula Me siga no Instagram, tá? O link está na descrição deste vídeo Então, vamos nessa Bons estudos Tchau Tchau